Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tá começando o teu negócio de marketing de rede, de venda direta, deixa eu te falar, se você não entender ainda o que é um diamante, eu vou te explicar agora em poucas palavras, papo reto, sem curva, que um diamante é uma pessoa que movimenta, tá, que monta uma organização, diamante é uma pessoa que monta uma organização pra movimentar um determinado volume de produtos da empresa, ponto, ponto final, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, um representante comercial, vamos pegar um exemplo de representante comercial, que ele tem aquele representante aqui, vamos falar aqui, a minha amiga Cida tá aqui, ela é representante comercial de ração, então a Cida, ela tem uma meta, possivelmente, tá, de vendas mensais, e se ela não bater essa meta, ela tem um fixo lá, e ela tem um comissionado, se ela bate a meta, é só alegria, fogos e artifício, ela vem um comissionado, se ela não bate a meta, meus amigos, não vem um comissionado, não vem comissão, porque a empresa paga comissão sobre o volume de produtos vendidos, exatamente assim, sem tirar, nem pôr, é um diamante, um diamante é exatamente a mesma coisa, o volume de produto que a rede movimenta, o volume de produto que tá abaixo ali, é a comissão que vem, o que a comissão é, Merson? o bônus, o bônus do dia 15, nada mais, nada menos, que é a sua comissão, meus queridos, então, você precisa se ligar, o que é que vai fazer movimentar essa parada? Produto e nada mais, então vamos fazer um review aqui, ó, 2016, galera, como que era 2016, a RIMOD de 2016, se você é de 2016, comenta aí, se você é de 2015, 2014, 2013, comenta aí o ano que você começou, comenta aí, se você é da safra nova agora, 2017 pra frente, 2017, 2018, 2019, cara, você pegou uma outra RIMOD, uma RIMOD que foi pra, que foi pra televisão, uma RIMOD que inovou todas as embalagens, trouxe tecnologia, cara, eu vou falar sobre isso aqui, você vai se ligar, tá? Então, se você é dessa nova geração, comenta aqui, quando você começou essa parada aqui, quando você se cadastrou, quando você começou a trabalhar com esse negócio, eu comecei em maio, maio de 2015, ok? 2016, 50 mil pontos, tá? 2016, 50 mil pontos, o que que é isso? O valor médio do ponto era mais ou menos, tá? Vamos redondar aqui pra 1,40, 1,40, 50 mil pontos, você fazia com 70 mil reais, Então, se você fosse na franquia lá e comprasse 70 mil reais em produtos, ok? Lá, mais ou menos, 2016, ó, o Alessandro, de 2015, é nóis, mano, ele lembra, com certeza vai lembrar, que se você fizesse uma compra de 70 mil reais, você teria 50 mil pontos. Naquela época, o diamante não era 50 mil pontos, mas vamos arredondar aqui, vamos simplificar o cálculo, né? Com 70 mil pontos de compra, 70 mil reais de compra, você era um diamante. Em 2021, galera, isso mudou um pouquinho. Pra você fazer 50 mil pontos, na média, tá? O ponto hoje é do reais. Então, você tem que comprar, tá? Você tem que comprar 100 mil reais em produto. Então, isso é muito importante você entender. Pra você ser comissionado como diamante, fora a esquema de linha, tá tudo certinho, os masters, etc., Você tem que movimentar a tua rede, ela tem que movimentar, ela tem que comprar da franquia 100 mil reais. Hoje não é mais 70, é 100 mil reais. Então, já tem essa mudança, tá? Então, a coisa, você vai começar a entender o desenho agora, tá? Você vai começar a entender o desenho agora, beleza? Então, Alessandro, aqui, ó, 2015, José, setembro de 2020. Cara, é um cenário totalmente diferente. Então, se liga só pra você entender como tá diferente. As promoções da empresa. Olha comigo junto aqui, ó, em 2016, As promoções da empresa, por exemplo, Era de 50% no ponto. Então, o ponto era mais barato, né? Ou seja, de tal produto, por exemplo, o Empire, Ao invés de você dar 50 pontos no Empire pra você, Ela te dava 100 pontos. Resumindo, tá? O mesmo valor de compra marcava mais pontos. Quem lembra disso? O mesmo valor de compra marcava mais pontos. E assim é. Então, isso avançava mais no plano de carreira. E, consequentemente, você crescia, Se motivava, continuava crescendo. Essa era a parada lá em 2016. Quem lembra disso? Comenta aí, ó. Agora, como que é a RinoD 2020, gente? Emerson, como que é a RinoD 2020? Vamos lá. 2021, né? Vamos atualizar aqui. As promoções hoje da RinoD são feitas em pontos. Ou seja, faça 300 pontos e ganhe produto de brinde. Mas se liga no que eu tô te falando. A RinoD tá te falando assim, ó. Essa promoção de produto não pontua. Então, o que significa é que ela quer colocar produto no mercado. Ela tá falando, gente, a gente precisa colocar produto no mercado com o mesmo valor de ponto. Olha que loucura. Então, um exemplo de compra de 300 pontos, tá? Vamos analisar aqui, ó. 300 pontos, na média, 600 reais, tá? 300 pontos, na média, 600 reais, que é a média 2 reais por ponto, tá? Mas a empresa te dá mais ou menos um brinde de 150 reais em produtos. Ou seja, 300 pontos, a média é de 750 reais. Ok? Então, presta atenção. Nessa conta, o diamante tem que movimentar 125 mil reais em produtos pra ter um bônus ali, que vai ser, em média, em média, tá? Uns 8 mil a 9 mil reais. Que dá uma comissão de 7,1%. Presta atenção nisso. Então, você, como diamante hoje, em média, você vai ter uma comissão de 7% a 8% ali pela tua produção. Presta atenção nisso. Você é técnico, mas você vai entender qual que é a diferença. Então, gente, eu não tô falando, eu não tô reclamando, nada disso. Não viaja na maionese. Eu não tô reclamando. De nada, na verdade. Eu tô reclamando de nada. Eu só tô te perguntando. Se por acaso você não enxerga que a empresa tá falando pra você, tá te dizendo. Olha só, a RinoD tá falando assim pra você, ó. Eu quero que você venda produto. Porque a nossa capacidade de expansão por recrutamento não é mais objetivo. Agora nós queremos as pessoas consumam. As pessoas consumam o nosso produto. Eu quero que... A RinoD tá te falando, olha só, pra gente crescer, as pessoas precisam usar o nosso produto. E eu, na moral, eu, Emerson Rosales, eu, cara, eu sou... Assim, ó, adoro os produtos. Aqui em casa, mano, a gente usa os produtos. É linha HND, é todas as linhas, tá? Não tem nada que a gente não usa. Então, eu amo os produtos da empresa. Mas eu amo muito mais, cara. Eu amo muito mais quando a empresa me dá brinde, velho. Porque eu vou lá e vendo pelo mesmo valor de catálogo. E aí eu boto mais dinheiro no meu bolso. Tá fazendo sentido isso pra você? Tá fazendo sentido isso pra você? Comenta aqui pra mim se fez sentido essa análise. Só um review básico de 2016 pra cá. Comenta aí, ó. Deixa eu ver como é que tá o nosso YouTube aqui, ó. Cara, presta atenção. Olha só essa parada, tá? Se você entendeu esse raciocínio, pega esse outro aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir mais uma decisão estratégica que a RinoD tomou. E isso vai fazer muita diferença. Muita diferença. Se você quiser realmente crescer nesse negócio. Você precisa entender o caminho do jogo agora. As decisões estratégicas da empresa mudaram completamente. Se você olhar pra trás, tá? Nesse quesito, eu não vou nem entrar muito a fundo. Mas, ó. Se você olhar pra trás, apenas fazer uma comparação e você vai interpretar como você quiser. Primeiro. Se você tá com dor de dente. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Vamos fazer um comparativo aqui. Se você tá com dor de dente, você vai aonde? Primeira opção. Você vai na sogueira ou você vai no dentista? Seu carro tá com problema. Você resolve aonde? Opção A. Você resolve na oficina ou você resolve no dentista? Gente. Presta atenção. A dor de dente e o carro são o seu... Você leva aonde você quiser em momento algum. Eu descalifiquei qualquer um profissional na sua área. Então, assim, ó. Eu só peço que você... Cara, tenha... Assim. Seja inteligente pra interpretar o que eu tô te falando aqui, ó. A metade... Lá na metade, lá em meados de 2015, a Renaudet trouxe o Eduardo Fraia. Um cara que hoje... Meu Deus, cara. Olha só. Eduardo Fraia dispensa qualquer tipo de comentário, cara. A sua apresentação em relação ao seu profissional. O cara... Mano, não tem o que falar. O cara é mais entusiasmado desse negócio. Então, não tem o que a gente falar, velho. O cara tem um histórico com marketing de rede que não há o que você dizer, tá? E já, mais ou menos, em 2019, ela contratou a Marília Roca. Cara, quem não conhece a Marília Roca, vai pesquisar um pouquinho da história dessa mulher. Só pra você ter uma ideia. Então, a Renaudet, ela foi na fonte, cara. Ela foi atrás dos melhores. Então, assim, ó. Dispensa qualquer tipo de comentário. Dispensa qualquer tipo de comentário. Então, a apresentação contra a expertise relacionada a desses dois profissionais que eu tô falando aqui, ó. Você... Cara, se você achar que alguma coisa tá errado, conclua como quiser. Mas presta atenção no que eu tô te falando. Então, se você tem algum problema, você vai resolver na fonte. E a Renaudet sabia que existia algo pra ajustar. E ela está ajustando, tá? Cada ponto ela tá ajustando. Então, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu vou falar uma parada aqui pra vocês, muito clara. E eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo. Se tá fazendo sentido pra você, dá coração. Se tá fazendo sentido pra você, dá um curtir aí nessa live. Deixa um comentário aqui embaixo, tá? E daqui a pouquinho, eu vou ler os comentários. Tá? Então, vamos lá. Olha só. De forma alguma, de forma alguma, eu quero trazer crítica aqui. Eu quero trazer uma análise. Uma análise baseada com a minha experiência mesmo. Com o que eu tô vivendo. Com o tanto que eu tô faturando com esse negócio. O crescimento que ele tá trazendo. Entendeu? E tá tudo certo, cara. Você tem a sua opinião. E eu quero, eu quero realmente, eu quero realmente que você faça essa análise. E de forma alguma, eu pelo menos, eu cogito a hipótese, a hipótese de a RinoD não ser a melhor oportunidade do mercado. Empreender com risco zero, com baixíssimo investimento, cara. Com a estrutura fantástica, a franquia no Brasil inteiro. Então, pra mim, cara. A RinoD, hoje, de fato, ela é a melhor oportunidade pra quem quer trabalhar com marketing de rede e venda direta. Ponto final. Essa é a minha opinião. Ok? Agora, por que que eu tô te dizendo isso? Preste atenção no que eu tô te falando. Essa frase é uma frase de Charles Darwin. Presta atenção. Nunca fez tanto sentido essa parada. Porque, ó. Se liga nessa frase aqui, ó. Se você quiser, anota. Não é o mais forte que sobrevive. E nem o mais inteligente. Mas o que melhor se adapta às mudanças. Vou até repetir pra você que não pegou. Não é o mais forte que sobrevive. E nem o cara mais inteligente. É o cara que se adapta às mudanças. E você já ouviu algumas pessoas dizerem por aí. Ah, o Emerson faz esse negócio porque a equipe inteira dele morreu. Mas parabéns, né? O cara é bom porque deu certo na venda. Quem já ouviu um negócio assim? Ah, o cara é bom lá porque ele vende. Eu quero explicar o negócio, deixar muito claro pra você hoje aqui. Você que tá chegando aqui nessa live. Você que tá me ouvindo hoje. Quero aproveitar pra deixar bem claro. Que a minha equipe nunca morreu, cara. O que aconteceu, de fato, foi que consistentemente eu avaliei que no dia 31 do mês, o mês vira. E se eu não tiver nenhum ativo, não tem bônus. Então, assim, eu tenho que começar a correr atrás da pessoa. Começar do zero, entendeu? Muitos caras, eu já vi nego entubando produto na rede. A rede que já tá só o pó, entendeu? A galera não tá ganhando. E tem que fazer isso pra se qualificar. Gente, gente, gente. Quem nunca viu isso aí, eu tô falando a real aqui. Então, assim, ó. Eu, 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 vou falar. Já vi isso acontecer. Já fiz muita blitz de ligação. Sendo que eu peguei e prestei atenção. No meu primeiro mês de vendas, 2018. O mês que eu peguei profissional pra fazer esse negócio. Abril de 2018. Foram 28 mil reais vendidos. De produtos do grupo Inodê. Então, eu fiz um balanço de, cara, de custo-oportunidade. Você viu que essa mesma energia eu podia investir pra vender, cara. Produtos pra quem realmente quer consumir. Não simplesmente ficar entubando produto. E, cara, com certeza, isso ia ser um exemplo pra sua organização de marketing. E, cara, fazer marketing com dinheiro no bolso. Meu, não tem nem comparação. Então, quantas vezes, quantas vezes eu vi construtor sem, cara, dezão no bolso pra pagar um evento. Cara, indo pra convenção só tomando shake. Eu já fiz isso, mano. Eu já fiz isso. Mas isso é escassez, mano. E eu não entrei nesse negócio pra ter escassez. Eu entrei nesse negócio pra ter abundância. Se você entrou nesse negócio pra ter abundância, dá coração aí, cara. Se você entrou nesse negócio pra ter abundância, deixa o seu comentário aí. Se você entrou nesse negócio pra ter abundância, deixa o seu comentário aí, dá coração nessa parada, cara. Porque você ficar fazendo um negócio pra ir pra evento tomando shake, pra ficar sem dez pilas no bolso. Não, não é esse o caminho. Não, não é de verdade. Não é essa a oportunidade que você entrou. É uma oportunidade real pra você mudar de vida. Essa é a parada. Então, se você fazer um trabalho que você tá vivendo de escassez, mano, tá tudo errado. Você tem que entender que o negócio é prosperar, avançar. Beleza? Então, essa é a parada. Beleza? Então, vamos lá, tá? E eu só sei de uma coisa. Em 2015, o game era marketing de rede. Hoje, é venda direta e ponto final. Eu não sei o que vai ser daqui dois anos, mas, ó, deixa eu te falar. Seja qual for, eu vou buscar, eu vou buscar meu conhecimento. Eu vou me adaptar rápido. Ao invés de ficar relembrando os velhos tempos que espirrava e saiu um diamante nesse negócio. Era tipo assim, ah, diamante em 30 dias. Ah, diamante em 15 dias que você não sabe nem onde que tá esses caras. Meu, na moral mesmo, o meu negócio hoje, batendo bem a real pra quem tá aqui, é venda direta. Irmão, você tá chegando aqui no meu Instagram, você tá chegando no meu YouTube, cara, meu negócio é venda de produto. Meu negócio é botar produto pra rua. É ir atrás de quem quer realmente esse negócio aqui e fazer disso um business. Quem tá me acompanhando um pouquinho mais de tempo sabe que eu não falo de venda direta como vendinha. Por isso que eu falo, não é vendinha, cara. É negócio, é business. Então, você avalia todo o processo de vendas como uma empresa normal, tá? Então, olha só. Eu mesmo... Cara, eu sou exemplo vivo dessa parada. Que isso é possível. 36 meses, 37 meses agora, tá? Mais de 880 mil reais faturados com venda. E tipo assim, ó, na boa. Eu não tô falando isso aqui pra falar, ô, o cara é bom. Não, não é isso, mano. É de forma... Cara, na boa mesmo. Mostrando que se eu fiz, eu tava lascado lá atrás, 2017, eu bati meu diamante, eu vim capengando, buscando crescer a rede. Cara, não tava rolando, entendeu? E eu vi que o custo-oportunidade que eu tinha, tá? De fazer esse negócio com vendas era uma oportunidade real e dependia só de mim. E, véi, eu sou um cara do boquerão aqui de Curitiba. Um cara que não tem faculdade. Um cara que foi aprendendo na raça a mexer com perfume, com cosmético, com maquiagem. Com linha de suplemento. Por que é que você não pode? É por isso que eu tô te falando. Eu não venho falar aqui o quanto que eu vendi pra falar, ô, eu sou melhor que ninguém. Nada a ver, mano. Nada a ver. O que eu venho falar pra você aqui é que você também pode. De verdade, você também pode. Então, se você pegar e dividir esses 800 e poucos mil reais por 37 meses, vai dar uma média de 20 e poucos mil reais por mês. E se você tirar isso numa liquidez, vai dar praticamente o ganho que um diamante sólido tem. Uma média de 5 a 6 mil reais por mês. Tranquilamente. Em lucro, limpo, entende? E é isso que eu tô falando pra você. É isso que eu tô te convidando a conhecer. Esse lado do negócio que talvez não te apresentaram. Eu tô vindo aqui te apresentar. Aí você pode falar, ah, é, mas o diamante é bônus. Você é faturado. Então, eu vou te falar aqui, mano. Deixa eu te perguntar. O bônus do diamante, você acha que cai limpo mesmo? Os 8 contos lá, os 7 contos? É um custo. Ele tem um custo da empresa dele. Então, o bônus cai limpo. Beleza. Mas ele tem que descontar a gasolina. Ele tem que descontar o custo de vida. Ele tem que descontar o almoço. Ele tem que descontar, cara, o cafezinho que ele vai fazer lá na casa do Downline. Ou na padaria. Aquele treinamento que ele faz. O 10 passos. Porque muitas vezes, esse tempo todo que ele tá investindo, não é que esteja errado. Não tô criticando nada, não, cara. Eu tô falando que o custo da oportunidade pode ser feito muito melhor através do produto. É só isso, cara. É somente isso. Esse negócio feito através de produto é surreal, cara. É surreal. Tá? Então, olha só. O bônus... O bônus é faturado. Também, dali vai sair todos os custos do negócio, cara. Entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Exatamente da venda. Mesma coisa. Tem o custo do produto, tem o custo do negócio. Só que ali você tem que avaliar, tá? É isso que eu tô te falando. E aí, você vai falar, pô, Emerson, mas e a pandemia? Como é que foi pra você? Cara, eu vou te falar, cara. A pandemia, ela teve um susto lá atrás. E logo, após abril, maio, a coisa já voltou. A coisa, eu falei que... Eu sabia que só dependia só de mim. Eu sabia que muitos comércios estavam abertos. Então, eu botei pra rachar. Eu fui na fonte. Porque você tem que entender que a oportunidade que você tá inserido, tanto de venda direta quanto de marketing de rede, cara. Ninguém te impede de trabalhar. Só você mesmo, só sua mentalidade. Então, sendo assim, eu analisei o quê? Cara, se eu posso atender no comércio que tá aberto, se eu posso ir pra rua fazer esse negócio, basta que eu me cuide, cuide da minha saúde, cara, por que é que eu vou ficar parado? Então, foi mais ou menos maio, junho de 2020, eu já voltei a fazer. E ano passado, fechou com mais de 200 mil reais vendidos, cara. Ano de pandemia. Ano, cara, crítico pra muita gente, tá? Então, assim, ó, agora analisa se no meio de pandemia, no meio de lockdown e tudo mais, por exemplo, mês passado, 50 mil reais vendidos num mês de lockdown aqui em Curitiba. Meu, se tudo isso acontecendo, existe essa possibilidade de fazer negócio com venda de produto? E quando passar, cara? Como é que você vai, você acha que é? Como é que você acha que vai ser? Tá? Você acha que quando pandemia passar, a gente vai voltar a ter o sistema e tudo? Cara, beleza. Tudo bem. Cada um, cada um, tá? Sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Cada um sabe onde o calo aperta. Aqui em casa, tá? Aqui em casa, status não paga a conta. PIN não paga a conta. Mesmo que eu estivesse ganhando dinheiro com marketing, minha rede poderia estar bem ou não, tá? Mas, assim, ó, cara. Fazendo um trabalho que não seja consistente, que não seja valorizando as pessoas, cara, que não seja ajudando o cara a avançar, cara, dar necessidade dele, eu não me sentiria bem, entendeu? Então, eu prefiro te falar a real aqui, ó. Falar, cara, se você ajudar uma pessoa a ganhar mil reais por mês, de forma, cara, certinha, você ensinar ela a ir pescar o peixe através do produto, através do produto, ela conseguir mostrar pro amigo dela que nesse negócio ela tá fazendo algo diferente, uma renda extra. Isso se torna duplicável. Isso se torna crescente, entendeu? Não adianta você pegar uma lista de nomes e só trazer a mãe, o pai e o tio só porque são mais chegados, só porque tem um cartão, só porque essa pessoa confia no seu amigo aqui, ó. Não adianta você trazer teu amigo e botar a gente pra dentro, isso não vai sustentar, cara. Você pode até bater o nível naquele momento, mas isso não vai sustentar. Agora, se você pegar esse seu amigo, por mais que ele demore, em vez de duas semanas pra bater mais, talvez dois meses pra bater um nível. Mas você ensina ele através da venda de produto. Cara, eu te digo, vai dar uma diferença muito grande no seu negócio, tá bom? Então, resumindo, resumindo aqui, ó, cada um é livre pra fazer o que quiser, cara. A única coisa, a única coisa, que se você tá aqui hoje, me vendo, você não pode fazer, é tipo assim, ó, amanhã ou depois, sair da RinoD falando mal, dizendo que era enganação, dizendo que não conseguiu ganhar dinheiro, ou igual a gente vê por aí, cara, as pessoas falando, cara, que o negócio não funciona. Então, eu vou te falar bem a real aqui, mano. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu sou a prova viva que isso tudo é mentira. Porque assim, ó, se eu tivesse a força e condição física pra vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu venderia, mano. Eu venderia na moral. Porque tem cliente querendo produto todo dia. Eu cheguei aqui em casa agora há pouco e agora há pouco eu montei tudo o setup aqui pra começar essa live pra vocês. Então, assim, ó, preste atenção no que eu tô te falando. Se você não tá vendendo todo dia hoje, se você não tem vendas acontecendo, cara, é porque alguma coisa você tá errando no processo. E isso não te impede de fazer as duas coisas. Mas uma coisa você precisa entender, o jogo mudou. 2015, 2016 era uma coisa, hoje é outra. 2015, 2016 tudo era promovido através de plano de carreira. Hoje, cara, a empresa tá querendo que você bote produto na rua. E se você fizer isso de forma profissional, se você fizer isso de forma séria, você vai crescer nesse negócio. Você vai crescer muito. Faz sentido o que eu tô te falando? Se faz sentido, deixa o teu comentário aqui, ó. Se faz sentido o que eu tô te falando, dá um coraçãozinho aí, mano. Porque é o seguinte, se tá fazendo sentido, uma coisa você precisa entender, que se o teu negócio hoje não tá faturando 5, 10, 15, 20 mil reais com o produto, algo, algo não está certo. De fato, algo não está certo. Olha só um comentário aqui, ó, vamos lá. Eu também não me sentia bem sabendo que a pessoa tinha feito uma dívida e não conseguia vender produto. Isso me fazia muito mal. E todas as pessoas que eu cadastrei morreram. Legal. No meu negócio, né? Morreram no negócio. Olha que interessante esse comentário. Quantas histórias, assim, a gente já ouviu. De você ver um cara começando um negócio e nessa pegada de recrutamento, recrutamento, cara, você acaba trazendo gente, não treina essas pessoas, não entende. Esse é um negócio de gente. Então, não adianta você tratar tudo como número, mano. Não adianta você tratar tudo como número que não vai virar, mano. Não vai virar. Isso não são máquinas, são pessoas. Cada um vai interpretar o negócio com o seu momento. Tem gente que vai ser muito mais persuasivo. Vai ter a facilidade incrível. Vai ter, cara, as pessoas vão confiar nessa pessoa. Então, para ela trazer um, dois, três, dez pessoas, cara, é um pulo. É um pulo. Eu mesmo, cara, com quatro meses de negócio, tinha 32 pessoas na minha organização e todos. Eu fiz fechamento, todos eu passei plano, todos. Não eram linhas diretas, mas, enfim, eram pessoas que eu estava trabalhando. Entende? Então, assim, as pessoas já me conheciam, sabiam que eu era um cara que estava fazendo coisa correta, vendia roupa, enfim, já, né? Então, assim, tinha uma certa reputação. Então, vamos ir. Existem pessoas que você vai trazer para o negócio que elas vão ter uma facilidade para recrutar e está tudo certo. O problema não é vender o plano. Não tem nada a ver com isso. O problema é o que você faz com a pessoa que compra a ideia. Como que você direciona ela? Você é daqueles ainda que fala assim, cara, não, não precisa vender nesse negócio. Não, você só usa produto. Ou você é a pessoa que já bate a real, fala, cara, para construir um negócio sério aqui, isso é marketing de rede, mas baseado com venda direta. Nós somos uma empresa de produto. Então, sim, existe venda. Só que um profissional de venda é muito diferente de um amador de venda e aqui o nosso negócio é profissional. Você fala isso para o teu novo distribuidor? Ou você simplesmente conta uma história que aqui não precisa vender? Presta atenção no que eu vou te falar. Se eu pudesse dar um conselho, esse conselho seria se adapte rápido porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo nada, na verdade. E se você tem vergonha de sair na rua uma maleta vendendo produto preocupado com o que vão pensar de você, cara, nada nos sabota tanto quanto o medo do que os outros vão pensar. Quando a gente condiciona nossas realizações, a aprovação de outra pessoa passando a ser, cara, espectador da nossa própria vontade, você está maluco, cara. Da própria vontade da vida dos outros. Mano, não. cara, não é isso aí. Não importa o que você vai fazer, mas faça logo, toma o controle da tua vida. Está escrito no livro da sabedoria, tá? Esteja quente ou seja frio, não seja morno, senão te vomita. Olha que parada pesada. Isso está escrito em Apocalipse 3,16. Seja quente ou seja frio, não seja morno, senão te vomita. Então, olha só. Se você está nesse negócio, cara, se adapta rápido, vai para cima. Aprende a fazer isso aqui de forma profissional. Porque se você aprender a fazer essa parada de forma profissional, teu jogo vira. Tua vida muda. Escuta o que eu estou te falando. Aprende a vender produto, cara. Aprende a pegar esse produto. Cara, meu, presta atenção. Se liga isso aqui. Se você rolar o feed do meu Instagram, o tanto de produto desse aqui, desse aqui, que eu tenho vendido. Cara, é bizarro. Uma que a fragrância, cara, é maravilhosa, sério. Esse produto é maravilhoso. Essa embalagem é linda. É linda. Não tem... Cara, essa semana tem um vídeo de uma dona de loja de shopping. Dona de loja de shopping. Cara, se deliciando com o produto. Ela estava pronta para comprar um perfume da Europa. Prontinha. Eu cheguei na loja e ela perguntou para mim você não tem o perfume? Nerreira, tchititiu. Ela perguntou para mim. Na hora que ela perguntou, eu sabia que ela queria coisa de qualidade. Está no meu Instagram aqui. Você quer ver? E eu posto só para vocês verem, cara. Eu não posso por mais nada. Eu só posto para você ver que venda direta funciona. E você não precisa ficar julgando seus clientes pelo seu bolso. Talvez hoje você está passando uma situação difícil. Talvez você não tenha R$100 para dar num produto. Você não teria. Mas tem gente que tem R$240 e está achando barato porque estaria R$500 num outro lá. R$500, R$600 em qualquer loja de perfume importado. E o cara vê isso aqui, R$240 está barato. Então, presta atenção no que eu estou te falando. não seja morno. Ou você é quente ou você é frio. Você está começando? Beleza. Tudo bem. Ninguém nasce sabendo. Mas se você tomou decisão, se adapta logo. Vai para cima. Minha amiga, meu amigo, se adapta logo. Beleza? Como todo caminho é percorrido, um passo cada vez. Eu quero que você decida dar um passo. Primeiro passo hoje. Lista hoje. Se você está em decisão, quero que você decida um passo, quero que você avance no teu negócio e eu quero te dar uma tarefa muito simples. Lista hoje cinco pessoas ou cinco lugares. Cinco pessoas e cinco lugares, você que escolhe. No mínimo cinco. Se puder, faz mais. E você vai lá e faz as cinco perguntinhas. Cinco perguntinhas de abordagem. Vai lá e faz as cinco perguntinhas de abordagem. Assuma que você não vai vender nada amanhã, mas decida entrar em campo. Pode ser que você não venda mesmo, pode ser que você vai fazer as cinco perguntinhas e não consegue nem agendar a demonstração. Tá de boa. Tá de boa. Vai lá e faz, cara. Só faz. Assuma essa parada. Toma essa decisão. Se você falar Emerson, não sei fazer as cinco perguntinhas de abordagem. Meu, tá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, cinco perguntinhas de abordagem. Só escrever isso. Escreve Emerson Rosales pra facilitar mais ainda. Você vai ver lá, cinco perguntinhas de abordagem, Emerson Rosales. Vai aparecer o vídeo prontinho pra você entender como fazer as cinco perguntinhas de abordagem. Então você vai pegar cinco, pega cinco nomes de pessoas ou lugares, estabelecimentos. Eu vou te ajudar aqui, que lugares eu posso fazer Emerson? Ó, pensa na padaria que você compra pão. Pensa, pensa no mercado que você vai, aquele mercadinho do seu bairro que você nunca falou de produto, vai lá, amanhã. Amanhã. Sabe aquela borracharia que tem perto de sua casa? Sabe aquela farmácia que tem perto de sua casa? Sabe aquele, aquele armarinho que tem ali, ó, perto da sua casa? Aquela lojinha de 199, aquela papelaria. Olha o tanto de lugares que você pode entrar, cara, e com o investimento de uns chicletes, você já começar um papo. Um real, talvez, cinquenta centavos, compra uma bala. Fala que você vai comprar uma bala pro seu sobrinho, pro seu neto, pro seu filho, pro seu irmão, sei lá, velho. Sabe? Usa um pouco da criatividade que Deus te deu, sua massa cinzenta. sai dessa live hoje decidido com cinco nomes, ó, cinco nomes. Sabe o que é fazer cinco nomes? É pegar e fazer isso aqui, gente, ó. Tem hora que tem que ser no papel mesmo, ó. Tu pegar e escrever cinco nomes mesmo e você falar, cara, é amanhã, velho. Eu vou passar na papelaria ali do lado, na esquina, eu vou passar no açougue, tem um mercadinho aqui atrás de casa, eu vou passar e eu vou fazer isso aí sim, cara. E eu vou fazer cinco perguntinhas. Você não sabe qual que é as cinco perguntinhas, gente? Você vai chegar lá, ó, nesse açougue, compra lá meio quilo de carne moída, se você não quer comprar nada, velho, só chega e fala assim, ó, deixa eu te perguntar aqui, meu irmão, me dá uma informação, você trabalha faz tempo aqui? O cara vai olhar pra você e vai responder o quê? Sim? Não? Sei lá o que o cara vai te responder e você fala, não, legal, cara, eu tô fazendo um trabalho aqui na região e eu vou te perguntar, você conhece o meu pessoal? Pergunta dois, conhece o meu pessoal aqui do açougue e dá um sorriso, sorri, mano, sorri, velho. Aí o cara fala, ah, cara, conheço, conheço fulano aqui, tal, 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 você fala, sabe me dizer se tem alguém aqui no açougue, alguém aqui na loja que gosta de perfume importado, perfume mais forte, suave, me diz aí, se tiver uma moça, fala assim, sabe se as meninas que trabalham aqui gostam mais de perfumaria, maquiagem, sabe me dizer? Essa é a terceira pergunta e essa pessoa que você tá falando, ela vai falar, olha, lembra que você falou que você tava fazendo uma pesquisa na região? Pronto, é só isso. Ela vai falar, olha, acho que sim, acho que não, não sei. Isso é só pra quebrar o gelo, gente, você só tá sondando ainda. Cara, você tá sentindo um momento, às vezes essa pessoa vai se abenjar pra você na hora, vai falar, cara, eu, eu curto pra caramba porque a quarta pergunta é essa e você, você gosta do quê? Você gosta mais de perfume forte ou suave? Se é um homem, por exemplo, se é uma mulher e você gosta do quê? Mais de perfume ou de maquiagem? Ela vai te falar alguma coisa, cara, ela vai te responder alguma coisa ali e você tá só de passagem e não seja você um interessado, seja você um interessante. Então nesse momento você tá fazendo uma passada aqui na região, você tá andando aqui, nem que você esteja com a bolsa aqui embaixo do braço ou tua bolsa ficou no carro ali, você vai falar, olha, eu tô fazendo aqui a rua aqui, mas deixa eu te falar que horas fica bom pra mim trazer uma amostra grátis. aqui pra vocês, uma amostra grátis. Aí a pessoa vai te falar, olha, tá o horário, pode ser no almoço, pode ser na saída, pode ser no intervalo, talvez, essa pessoa te fala assim, cara, eu tô de boa agora, tá com você aí? Pode ser que esteja, segura a emoção e fala assim, já deu certo, quem quer ver, quem pergunta, quer comprar, cara. Então segura a onda e fala, ó, eu vou só descer aqui, que eu já fiquei de passar aqui embaixo, mas como eu tô fazendo, é cinco minutos eu volto, nem que seja pra você ir na esquina e voltar. só pra você não ser interessado. Fraciona a ação, você entrou pra abordar, isso vai te ajudar quando der errado, porque você entrou pra abordar, olha o que eu tô ensinando você, que você entrou pra abordar, aborda, faz a abordagem. Se deu ok a abordagem, o cara quer ver na hora, só se tá muito, cara, nossa, aí você mostra na hora mesmo, mas se não, fraciona essa ação, tenta fracionar, porque quando você fraciona a ação, meus queridos, o que que acontece? A pessoa que tá ali, ela fala, nossa, eu queria ver o cara, né? Mas ele vai voltar aí, ele fica curioso, interessado, ela fica interessada, mas nem que você vai três minutos e volta, fala, moça, já voltei aqui, deixa eu te falar, era perfume que você gostava? Que tipo de perfume que você gosta? Mais doce ou mais amadeirado? Ela, não sei o que, já tira um Gracie Midnight, bota na fita, dá pra ela, põe no braço, gostou? Põe no braço, tira um leser do outro lado, mostra o frasco, faz assim, ó, entendeu? Simples assim, cara, é só isso pra você fazer, cinco lugares, que você vai fazer essas cinco perguntinhas que eu acabei de te ensinar, você trabalha faz tempo aqui, conhece bem o pessoal aqui, sabe se o pessoal que trabalha aqui gosta de perfume, maquiagem, perfume, sei lá o que, né? E você, e você gosta mais do que? Quarta pergunta, quarta pergunta, e a quinta, e aí, que horas fica bom pra mim te trazer uma amostra grátis? Tô fazendo um trabalho aqui na região, e tô deixando a amostra grátis que o pessoal tô trazendo pra eles verem. Gente, tem gente que vai falar, Emerson, o que que é amostra grátis? Cara, amostra grátis é você pegar a base e passar um pouquinho no pulso da pessoa pra ela ver a textura do produto, pra ela, a moça, olhar assim a base e ela fazer assim com o pulso e ver que a base não craquela. Ela fala, nossa senhora, que produto top! Sabe o que que é amostra grátis? Você levar uma máscara de cílios e ela passar, pentear o cabelo dos olhos, ela pentear o cabelo dos olhos e ficar desse tamanho assim, ela fala, nossa! É isso, essa é a amostra grátis. Você não tem que dar nada. O teu tempo, a tua entrega, a tua explicação já é uma amostra grátis. É você pegar o perfume e burrifar um pouquinho, ó, no braço da pessoa, isso é a amostra grátis, pronto! Se você não sabia o que fazer, é isso. Por isso que você tem que ter produto, por isso que você tem que se profissionalizar, por isso que você tem que tomar essa decisão, cara, de entender o momento que você tá vivendo. Se você é de 2015, 2016, ou se a tua linha ascendente tá te falando, cara, pra você trabalhar como 2015, 2016, se pra você tá tudo bem, tá tudo bem, cara. Que bom, Deus abençoe seu negócio. Mas se não tá rolando ainda, deixa eu te convidar a você tomar a decisão. Cara, ou seja frio, ou seja quente, não seja morno, irmão. Não seja morna, minha amiga. Toma essa decisão logo. Vem se profissionalizar como vendas. Tornar um profissional de vendas. Eu vou te falar, você vai recrutar com muito mais facilidade, você vai distribuir produto com muito mais facilidade, isso aqui vai melhorar muito. Te garanto, mas com certeza absoluta. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Tá fazendo sentido o que eu tô te falando? Comenta pra mim aqui, tá? Porque de fato, o que eu tinha pra te passar hoje é exatamente isso. Que o que era lá atrás não é mais hoje. O diamante que precisava, que a equipe movimentava 70 mil reais em produto, hoje precisa de 100, cara. 100, 125. Se não for mais, tá? Então, assim, por mais que exista uma taxa boa de recrutamento ainda, por mais que exista o digital pra ajudar, pra potencializar, nós não podemos negar que não tem como. Presta atenção no que eu vou te falar. Não tem como. É impossível, é inviável. A Renaudet se tornar a maior e a melhor empresas de venda direta e marketing de rede do mundo só consumindo. Desculpa te falar essa verdade. Não dá, cara. Não tem como. Nosso presidente, quando ele fala e fala com aquela crença que essa empresa, o Grupo Renaudet, será a maior e melhor empresa de vendas diretas e marketing de rede do mundo, sabe o que ele tá querendo te dizer? Sabe o que ele tá querendo te dizer? Meu amigo, pra gente fazer isso, tem que ter pelo menos um dos nossos produtos na casa de cada brasileiro. Um produto tem que ter. no mínimo. A nossa empresa tem que ser referência de consumo. Quer ver? Pega um exemplo aqui, uma padaria, uma padaria, ela tem seus funcionários, correto? Uma padaria não pode vender mais pros funcionários do que vende pra cliente. Ela tem que vender mais pra cliente, cara. E a Renaudet não pode vender mais produto pros seus distribuidores do que ela vende pros distribuidores, pros consumidores lá fora. então você é a ponte pra esse produto sair da Renaudet e ir pro consumidor lá fora. Ponto final. E se você aceitar isso, indiferente se hoje você tá construindo um plano de carreira ou se você optou em fazer a venda direta, cara, tanto faz, você vai crescer, cara. Seja num ou no outro ou seja nos dois, remando com os dois remos. Porque também, cara, se você quiser fazer um, tá tudo certo, a decisão é tua, o negócio é teu. Mas uma coisa, entenda, o jogo mudou. O jogo não é mais o mesmo. Ponto final. Então, pra nós crescermos como companhia e você como distribuidor, você vai ter que mudar a sua estratégia. A tua estratégia ainda tá em fazer número de pessoas, número de volume de recrutamento e apenas, é só isso, cara, desculpa te falar. Possivelmente, você vai se frustrar. Deus abençoe que não, mas possivelmente sim. Agora, se você aceitar a trabalhar com os nossos produtos de forma profissional, e eu falo de profissional, fazer business, fazer negócio, cara, meta de faturamento, olhar o que você compra, fazer balanço, dar lucro no negócio mesmo, cara, você vai crescer. E eu torço pra que você cresça. E o meu trabalho é justamente pra isso, pra que você entenda que isso não é uma vendinha, isso é um business. Então, pega essa tarefa, vai lá amanhã em cinco lugares, aplica essas benditas perguntas que o teu negócio vai virar. E ponto final. Começa a fazer isso todos os dias. Vai em um, dois lugares. Imagina você todo dia, dois, três agendamentos, dois, três agendamentos, dois, três agendamentos. Cara, você não ter tempo de conseguir atender tanta gente. Imagina, e eu tô te dando a ferramenta que eu uso pra fazer isso. Cinco perguntinhas de abordagem. Tô te entregando aqui de graça. Se você quer um pouquinho mais, vai aqui, vai no meu YouTube que é mais fácil de achar, barra de pesquisa, cinco perguntinhas de abordagem, você vai achar lá no meu canal do YouTube, tá? Se você quer rever esse conteúdo, eu vou deixar salvo aqui, você vai entender que os números mudaram. E eu quero que você entenda mesmo pra cair na real e realmente fazer esse negócio acontecer na tua vida. Beleza? Assim como eu tenho feito na minha. Pra você que acabou de assistir esse vídeo, meus parabéns. Com certeza você tá muito mais perto dos seus 20k. Agora, eu tenho mais uma dica muito importante pra você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que se chama Galera 20k. Meu Deus, Hermes, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp que eu posso postar áudios, vídeos e até fazer enquetes exclusivas somente pra galera do grupo. E lá, quase diariamente eu posto dicas, sacadas, complementando os conceitos que você acabou de aprender nesse treinamento. Várias vezes eu pego o que eu falei no conteúdo e mostro o que eu tava pensando naquela hora. E por quê? Primeiro porque pra mim o Telegram é fácil de publicar, então você tem um Emerson raiz. Segundo, que eu quero que esses conceitos que você acabou de aprender façam sentido na sua cabeça e você possa implementar no seu negócio. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como que você pode participar do grupo do Telegram? É muito fácil. Na descrição desse vídeo tem um link, clica nesse link, segue as instruções que você vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou, acessa na bio do meu Instagram. Lá você vai conseguir ter acesso aos meus melhores insights. Aguardo por você. Tchau. Tchau.